No Hospital Albert Einstein, todos os procedimentos são realizados dentro dos mais elevados padrões de qualidade e segurança. Na área de imagem não poderia ser diferente. Nossos procedimentos são realizados em equipamentos de última geração por alguns dos maiores especialistas brasileiros, que se envolvem diretamente na linha de cuidado do paciente, auxiliando o médico solicitante na tomada de decisão. Tudo isso respeitando rigorosos processos de segurança que fizeram e fazem do Einstein a instituição de altíssima confiabilidade reconhecida internacionalmente.